Lamentavelmente ocorreu o crime contra a propriedade industrial, contra patentes, desenho industrial, também espionagem, sabotagem industrial, lamentavelmente, falsificação de documentos particular, furto e associação criminosa. Em função disso tudo, a empresa solicitou a expedição de mandato de busca e apreensão e foram cumpridos quatro buscos, quatro residencial e quatro nas empresas. Isso ocorreu todas essas apreensões em Marialva e aqui em Campo Morão. Tanto Marialva como Campo Morão foram apreendidos vários objetos. O prejúdio estimado da empresa Vicentinos do Brasil, que é Marialva, até aqui em razão da prática delituosa, mais ou menos gerou em torno de seis milhões de reais. Agora, como é que se deu tudo isso? Como é que começou toda essa história? Lamentavelmente, com a saída de funcionários, de algumas pessoas que foram se envolvendo e eu acho que não sabemos ao certo, né? Temos tantas evidências que talvez é a maior companhia que levou tudo isso, né? Pessoas de confiança da gente, que é lá dentro da empresa e foi trabalhando a cabeça de um do outro e talvez a ideia de dinheiro fácil num futuro, né? Eles se uniram para isso. Há quanto tempo o senhor está investigando isso? Olha, essa investigação já vem de três anos para cá. O senhor acredita que esteja envolvido em engenheiros, ex-funcionários? Dinheiro, ex-funcionários e outros. E esse pessoal aqui em Campo Morão também fazia parte dessa possível quadrilha? Segundo as investigações, todos juntos. E agora, o que acontece com esse material aprendido? Nós vamos levar, né? Saindo daqui, nós vamos para a delegacia, ao qual a gente vai ficar depositado fiel, segundo tudo consta, né? Determinado. E aí a gente vai ficar depositado fiel e o material vai ficar guardado conosco. Como é que vocês da empresa se sentiram hoje encontrando aqui os projetos que vocês criaram, investimento que vocês tiveram na criação dos seus projetos e hoje vê eles aqui sendo utilizados assim de má fé? Triste, lamentavelmente, porque não é fácil. Todas as empresas em crise, a gente vem lutando, tentando gerar emprego e deparamos com uma situação dessa, né? É triste. Mas a gente vai superar tudo isso aí e vamos seguir em frente.